E aí, molecada, vamos ver se fica do jeito que vocês querem aí, ó, do Eurotruque. Vocês me lascam todinho, hein? Só eu pra ficar fazendo vídeo igual vocês pedem. Acho que vai balançar muito, hein? Quer achar um jeito de fixar ele. É um teste, hein? Não se anime. Ah, meu pai.